Atenção para o Jornal do Brasil meu esposo está fazendo uma insanidade está lavando os pés não estou lavando meus pés está lavando, sim mas está todo mundo fazendo a mesma coisa inclusive eu bem ao lado da pirâmide do Louvre olha as pessoas fazem nossa muito gostoso né amor é muito depois de um dia inteiro caminhando, conhecendo Paris inteira estamos aqui e todo mundo faz a mesma coisa eu acho que não pode porque tem uma placa dizendo não coloque os pés lá não dá pra ver ali ó está vendo? não coloque os pés na água mas... é impossível não colocar é impossível a água muito geladinha muito relaxante muito confortável é impossível não colocar olha aí atrás por todos os lados nós temos um museu olha olha ali uma noiva olha a mula atrás uma noiva noiva não, já casou eu acho veio tirar foto tô... eu tô rindo chau, tchau, tchau, tchau